...culpa, não fizeram nada errado. Vera, vamos discutir caso a caso. Teve alguma violação do direito fundamental nesse caso? Conrado, teve? Vamos lá. Alguém teve... Não, peraí, eu vou falar para o Bernardo... Só um segundo. As mensagens indicam que há uma indicação... Não de testemunha em processo. Não em processo judicial. E que há uma suspeita ali de que há uma fraude de uma denúncia anônima. E essa palavra, essa expressão chega a ser usada. Vamos transformar essa testemunha, vamos chamá-la a partir de uma denúncia anônima. Isso não aconteceu. Está escrito lá. É, mas isso não aconteceu. Se está ou não está escrito, é aquilo lá que eu falei. Eu não posso responder por algo que não fui eu... E montar um ponto agora. Espera aí, deixa eu só para chamar o Bernardo, porque ele não perguntou no bloco. Se teve isso, isso estaria lá no começo de uma investigação, o que eu falei. Se aconteceu, o advogado ia mostrar, olha aqui, uma notícia anônima, do mesmo modo como está nas mensagens hackeadas. Aconteceu isso? Não. Bernardo. Então, qual é o fato real da realidade? Ficam-se discutindo especulações, conversas, fofocas, para usar a expressão aqui de um promotor, Edilson Mogenô. A Vaza Jato é uma grande fofoca querendo bancar de...